A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Pubei a barra da marinha, sentando alegria, magia, magia, esse gigante Pubei a barra dos valentes, chacos, pubei a barra do senhor do confio Pubei a barra do sertão, sem chopeu, sem ponteu, sem ponteu, sem desprezo Pubei a barra do Brasil Pubei a barra dos valentes, chacos, pubei a barra do senhor do confio Pubei a barra dos santos, sem chopeu, sem ponteu, sem ponteu, sem desprezo Pubei a barra do Brasil Eu quero um bancheiro, eu quero uma lua, eu quero uma merda Pubei a barra da marinha, sentando alegria, magia, magia, esse gigante Pubei a barra dos valentes, chacos, pubei a barra do senhor do confio Pubei a barra dos santos, sem chopeu, sem ponteu, sem ponteu, sem desprezo Pubei a barra dos valentes, chacos, pubei a barra dos valentes, chacos, pubei a barra do senhor do confio Upea pra frustrar, você pensa,ulations, se pudcher Você pega a instante, supea pra姉as, no microb lugam as mãos Se afrontar, magistral, não pode Você se afrontar, psychiatra, onde está no povo A CIDADE NO BRASIL 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 É meu, é seu, hoje é tudo nosso Hoje é muito tempo, acho que é que é gostar que eu posso Tô sempre chorar, sorrir, gritar Não te mostra, mas eu não vou te levantar Eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não sei o que é, eu não sei o que é Eu não sei o que é, eu não sei o que é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL